Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TVE dessa terça-feira, 22 de março. Pesquisa do SEBRAE revela que 93% das propriedades rurais gaúchas foram afetadas pela estiagem. Governador Eduardo Leite critica a lei que unifica a cobrança de ICMS sobre combustíveis. Espiritualidade e consciência é o tema de mostra no Cine Farol Santander, em Porto Alegre. Na Sala Redenção da URGS, Cinema Universitário apresenta ciclo de filmes francófonos. E os preparativos para o baile da cidade, em comemoração aos 250 anos da capital gaúcha. Em reunião virtual, o Fórum de Governadores decidiu hoje prorrogar por mais 90 dias o preço médio ponderado ao consumidor final do ICMS sobre a gasolina, etanol e o gás de cozinha. O valor está congelado desde novembro do ano passado. No encontro desta terça-feira, o governador Eduardo Leite criticou o projeto de lei aprovado no Congresso que alterou o cálculo dos tributos dos combustíveis. Segundo ele, a unificação do ICMS pode resultar em aumento do imposto sobre o diesel no Rio Grande do Sul, que já pratica uma alíquota mais baixa que outros estados. Nós temos um desalinhamento de alíquotas entre os estados. O Rio Grande do Sul, por exemplo, pratica 12%, outros estados praticam 18%. E nós não vamos tolerar no Rio Grande do Sul aumentar atributos sobre combustível, especialmente sobre o diesel. Não faz sentido que nós cobremos mais caro o combustível dos contribuintes gaúchos. Para Leite, a solução do problema passa pela regulamentação da lei por parte do Conselho Nacional de Política Fazendária. No encontro, os governadores também conversaram sobre a possibilidade de ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o texto, que, segundo eles, fere a autonomia das unidades federativas. Oito em cada dez municípios gaúchos estão em situação de emergência por causa da estiagem. De um total de 425 municípios que decretaram esse status, 406 já tiveram a situação reconhecida pela União. Uma pesquisa do SEBRAE mostra que 93% das propriedades rurais tiveram impactos negativos na produção por conta da seca. Nós vamos saber mais detalhes desse estudo com o coordenador setorial de agronegócios do SEBRAE, o André Bordinhon. André, então conta pra gente, né, como é que foi realizada essa pesquisa? Foi uma sondagem a produtores, né? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Olá, Fernanda, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Isso foi uma sondagem que a gente fez junto aos nossos produtores, junto a um grupo grande aí de produtores de todos os segmentos, pra que a gente realmente entendesse todo esse contexto que tá gerando um impacto muito grande aqui na economia do Estado e até podemos aí ouvir por esse dado que tu trouxeste aí de a quantidade de municípios que já apresentaram situação de emergência devido à seca, né? Então, a gente foi preocupado com isso, a gente foi pesquisar e sentir isso do próprio produtor, como que ele tava entendendo essa estiagem na propriedade dele. E a gente nota, né, que não só o número de municípios é muito alto, como também de produtores, né, conforme a pesquisa, e o montante, assim, de prejuízo deles também foi possível apurar, né? Conta pra gente o que vocês observaram. Então, a gente procurou pesquisar com essas propriedades rurais aí que contou, assim, com um número acima de 400 propriedades rurais que a gente promoveu essa pesquisa e que procurou buscar de todos os segmentos, de diferentes segmentos do agronegócio. Então, dentro dessa estrutura que a gente montou, a gente buscou os principais indicadores que representam o quanto que essa propriedade está realmente sofrendo ou sendo impactada pela seca. E chegamos aí a entender que 93% das propriedades estão com uma percepção realmente de baixa nessa produtividade. E esse número é um pouco mais alarmante quando a gente pega pra entender qual a porcentagem de queda nessa produtividade que 44% dessas propriedades que estão percebendo queda na produtividade estão acima de 60%. Então, é uma produtividade muito alta e que realmente vai causar impactos severos aí na safra desse ano. E tem também alguns setores que foram mais afetados? O que foi possível perceber, assim, em termos aí de setores? A gente teve um... Isso, os principais setores aí que... Acredito que a... André, a gente teve uma pequena instabilidade no teu sinal. Aí eu quase te interrompi aí, mas agora já normalizou, você pode responder. Isso, vamos se adaptando a esses sistemas. Sim, os principais setores aí que foram afetados, claro, num primeiro momento, até pelo impacto econômico, a produção de grãos é o que desponta no impacto, até pela questão de ser uma safra, de ser um intervalo curto de tempo na sua produção. Mas esse impacto realmente, ele se estendeu para todos os setores do agronegócio. Então, a gente entende que as lavouras foram os principais afetados, depois veio a produção de leite também, porque depende bastante da produção de alimento para os animais. A pecuária de corte, mesmo que extensiva, ela também, mesmo que com produção a campo, ela também foi afetada em função da qualidade da pastagem. Então, todos os segmentos tiveram, sim, um impacto relativo. Claro que a lavoura, ela é um pouco mais representativa, até porque, sim, o impacto na economia é maior. E para essas muitas, milhares de famílias que estão passando por essa situação, as dificuldades são imensas, mas a pesquisa também deu conta de ver que esses impactos, eles devem vir para a gente também, para o consumidor, não só para os produtores, mas também para os consumidores. Isso, a gente fez uma comparação também entre produtividade e faturamento das propriedades, até para entender essas diferenças dentro do agronegócio. Então, a queda foi muito expressiva na produtividade, 93% apresentaram uma percepção de baixa nessa produção, e, ao mesmo tempo, isso não foi igual no faturamento. No faturamento, 76% delas representaram uma baixa nesse faturamento, e 17% aumentaram o faturamento. Isso porque a escassez de produtos eleva os preços, e isso também conta para nós como consumidores. Então, na realidade, quando a gente vai no varejo agora comprar os produtos do agronegócio, com uma baixa produção, acaba que elevou os preços para esse consumidor. E isso tende a ficar, até pode elevar um pouco mais ao longo do ano, porque essa safra agora está impactando de forma mais forte o produtor rural, que é a produção da matéria-prima. Mas isso vai impactar muito a indústria, vai impactar o comércio, a economia local, principalmente das cidades do interior, e vai impactar no preço da nossa alimentação. Tomara que a situação melhore. Muito obrigada pela sua entrevista. Coordenador Setorial de Agronegócios do SEBRAE, André Bordignon, obrigada e uma boa noite. Obrigado, El. Foi um prazer estar aqui e poder dividir, apesar de serem lamentáveis o que estamos passando aqui no Estado. E agora nós falamos de oportunidades de trabalho. Quem busca uma mudança na vida profissional, ou já tem alguma experiência no setor de confecções, pode ter acesso a um curso gratuito, promovido pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário. A primeira formação já começou, mas outras devem acontecer nos próximos meses. A estimativa de contratação para o primeiro semestre fica na casa de 3% a 5%, o que significa de 700 a 1.000 novas vagas de trabalho. Rossana trabalhava no comércio, mas com a pandemia, a empresa passou por mudanças e ela decidiu sair. Foi aí que a costura se tornou uma opção. Então eu estou há dois anos nesse processo de aprender a costura. Mas o curso do Senai era o curso de consumo. Mas um curso do Senai desse nível aqui no mercado hoje é mais de 2.000 reais. Então eu nunca teria condições de fazer um curso desse nível aqui. E aí quando eu olhei, né, num curso de um grupo de costura que ia ter essas vagas, eu vim, me inscrevi. E graças a Deus consegui, está sendo assim, muito gratificante. Eu estou aprendendo coisas que, de todos esses cursinhos que eu venho fazendo há dois anos, eu consegui aprender nesse curso aqui. Ela está fazendo o curso organizado pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul em parceria com o Senai, Prefeitura de Porto Alegre e Instituto Misturaí. As aulas começaram em fevereiro e seguem até 6 de abril. É um curso básico, né, chegam para aprender o básico da costura, mas já saem fazendo peças de roupa, né. Começam por exercícios de costura reta, vão para overlock também, a galoneira para fazer bainhas. Assim vai indo na prática. Daí elas vão sair daqui fazendo leg, top, camiseta, camisa. O curso ocorre numa carreta móvel que está no Centro Municipal de Cultura. Não tem custo. A iniciativa já formou quase 600 costureiras na capital e na região metropolitana. Quem finaliza a formação pode conseguir uma oportunidade. A ideia original foi baseada em uma falta de pessoas qualificadas para a indústria do vestuário aqui no Estado. Aqui na região metropolitana nós temos uma falta enorme. Não conseguimos pessoas qualificadas para trabalhar nas empresas que ainda estão aqui. Então, o que acontece? O Civergues tomou a iniciativa de conversar com o Senai, que é o nosso parceiro nessa empreitada aí, e colocamos a unidade móvel que nós podemos colocar em qualquer lugar na região metropolitana ou até mesmo em outros lugares do Estado. Damos uma qualificação inicial aqui e daqui, depois de formado, nós encaminhamos para as empresas. Outros cursos como esse estão programados. Por isso, é bom ficar de olho no site do sindicato. A expectativa é de daqui sair trabalhando mesmo, sabe? Se não numa indústria, na minha casa, sabe? Eu tenho uma máquina doméstica, eu não tenho uma industrial dessa, tenho um overlock já em casa. Então, assim, a minha intenção é eu ir para o mercado de trabalho, eu iria começar a trabalhar para mim em casa mesmo, já. Não é que, na verdade, em casa eu já confecciono, né? O marido já está ganhando lá umas bermudas, a filha já está ganhando umas saias, em casa a coisa já está rolando. Sabe que é muito gratificante isso que tem umas alunas que me mandam depois, olha o que eu fiz, professora, olha, estou trabalhando em tal lugar, abriu uma confecção, é muito bom. É uma coisinha que dá um ânimo, sabe? não foi em vão. Estamos de volta com Redação TV, a gente teve um pequeno problema técnico, vocês repararam que não estava dando para ouvir minha voz, mas nós estamos de volta para atualizar as informações sobre a pandemia no Rio Grande do Sul, com os dados fornecidos pela Secretaria da Saúde. São mais de 2.245.000 casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 38.917 pessoas já morreram por causa da doença. 32 destes óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 3.696 novos casos. Passa de 15.100 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e aproximadamente 2.190.000 se encontram recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 62,3%. E a quarta-feira vai ser de chuva em praticamente todo o Estado, mas os volumes serão maiores na parte oeste. Vamos conferir no mapa. Na quarta-feira, a instabilidade que estava sob o oeste se espalha pelo território gaúcho. Com isso, todas as áreas terão chuvas que podem vir acompanhadas de vento e descargas elétricas. Em relação aos volumes, eles serão maiores na faixa oeste e podem chegar aos 45 milímetros. A temperatura é amena, com máximas não ultrapassando os 25 graus. Porto Alegre tem um dia de sol e nuvens e pancadas de chuva no período da tarde. A temperatura varia entre 20 e 24 graus. Em Cruz Alta, no noroeste, a mínima será de 18 e a máxima chega aos 24. Já na fronteira oeste, em Alegrete, os termômetros oscilam entre 20 e 25 graus. Depois de dois anos de restrições causadas pela pandemia, o tradicional baile da cidade volta para a celebração do aniversário de Porto Alegre. E justamente quando a cidade comemora 250 anos com festividades ainda mais especiais. Para a gente saber tudo sobre o evento que acontece no próximo sábado, na Redenção, a gente fala com o secretário extraordinário executivo para os 250 anos de Porto Alegre, o Rogério Beidac. Secretário, a cantora Maria Rita já foi uma atração confirmada. O que mais o pessoal vai conferir nessa noite tão especial? Bem-vindo aqui à redação. Boa noite. Sim, Maria Rita, confirmadíssima. Vai ser uma cereja no bolo no aniversário da cidade. Mas nós vamos ter muitas coisas legais. O evento começa a partir das 17 horas com o esquenta do nosso carnaval fora de época com a união da Vila do IAPI. A Vila do IAPI vai abrir a nossa programação de festas. E logo na sequência nós vamos ter também a nossa banda municipal com a Isabela Fogaça cantando os grandes hinos de Porto Alegre. E depois vamos ter lá DJs, etc. E aí vamos ter também uma... Estamos resgatando uma história que é com o André Damasceno. O André Damasceno trazendo de volta o Magro do Bonfa e todos aqueles personagens históricos de Porto Alegre. Então vai ser uma noite bem rica. E logo na sequência do Magro do Bonfa, do André Damasceno, vem o show da Maria Rita com uma grande banda, com a banda Os Pretos, cantando grandes clássicos. É um show exclusivo para Porto Alegre, criado para Porto Alegre. Isso é bom que se diga. E depois nós vamos ter o encerramento dessa festa, dessa noite maravilhosa e histórica dos 250 anos de Porto Alegre. Um tributo ao Cristiano Araújo, que é um cantor sertanejo que nós perdemos há pouco tempo. Então vai ser feito um tributo a esse cantor. Isso é para a noite do dia 26. E aí tem muita programação ainda para a gente curtir nos próximos dias aqui em Porto Alegre. Que maravilha! O controle da pandemia está ajudando toda essa comemoração. A gente vem de um período muito difícil, secretário, que muitas dessas atividades, praticamente a maioria, não poderiam ser realizadas. Então esse controle está sendo possível. A agenda já foi, imagino, pensada com esse dinamismo. Mas a pandemia ser mais controlada nesse momento ajuda muito. Sem dúvida. E a gente está priorizando eventos ao ar livre. Eu acho que isso é importante. Foi uma preocupação de a gente priorizar grandes eventos para os 250 anos, mas todos, a grande maioria, ao ar livre. E nós estamos com a população com segunda dose acima de 94%. nós temos mais de 600 mil pessoas também já com a dose de reforço. E, claro, eu acho que assim, se tirou a obrigatoriedade de máscaras. E quem se achar que tem a necessidade de usar, tem todo o direito de usar e tem que ser respeitado esse direito por todos. mas certamente depois de uma pandemia nós preparamos uma festa muito linda. Nós temos mais de 350 eventos até o final do ano. E acho que Porto Alegre merece essa comemoração. E vamos todos aproveitar esse momento único que estamos vivendo. Com certeza, secretário. A gente tem mais um pouquinho de tempo de entrevista. Eu queria aproveitar que o senhor reforçasse o convite para o baile e para mais uma atividade, que eu acho que é só mais de tempo que a gente vai ter. E reforçar para o pessoal que dá para ter todo o acesso à programação no site poa250anos.com.br. Então, o seu convite, secretário. Exatamente. Eu acho que no dia anterior, no dia 25, nós vamos ter um evento muito icônico também na Redenção, que é o baile para 250 meninas de vulnerabilidade social. Vai ser um baile lindo que nós vamos poder realizar esse sonho para essas crianças, para essas meninas que estão completando 15 anos. Então, todos os ingressos, todos os acessos é gratuito e todo mundo está convidado. Ok? Que maravilha. Muito obrigada pela entrevista, secretário extraordinário, executivo para os 250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidac. Muito sucesso em toda essa comemoração bonita que a gente vai acompanhar. Obrigado pela cobertura e a divulgação. E agora a gente segue falando de cultura em Porto Alegre. O Cine Farol Santander está apresentando até o dia 30 de março a Mostra Espiritualidade e Consciência. Com curadoria assinada por João Pedro Fleck, a programação conta com oito longas metragens que tratam de questões filosóficas, espirituais e culturais, sendo seis deles inéditos no Brasil. Todos os filmes serão exibidos a cores e em formato digital. No sábado, tem uma sessão comentada dos longas às cinco e meia da tarde. O Cine Farol Santander tem lotação de 85 pessoas e a exibição dos filmes segue protocolos de saúde da cidade. Os ingressos estão à venda no local ou na plataforma Simpla. E ainda falando da sétima arte, depois de dois anos com atividades suspensas, a Sala Redenção da URGS já retomou a programação presencial e a volta do cinema universitário traz seu segundo ciclo com filmes francófonos. Na Mostra Francofonia vão ser exibidos dez filmes em sessões gratuitas de hoje a primeiro de abril. São produções de países francófonos disponibilizados em duas sessões gratuitas de segunda a sexta, às 15h e às 19h. O panorama dos trabalhos permite aproximar o cinema de diversas partes do globo e identificar singularidades. Produções realizadas na Armênia, Ruanda, Camboja, Congo, Argélia, Bósnia, Zegovina e França exploram temas referentes a períodos históricos desses países, retratando conflitos anticoloniais que marcaram a forma como esses territórios se constituem. A Mostra é uma ação conjunta com a Aliança Francesa-Porto Alegre e o Instituto Francês. E os filmes são disponibilizados pela Cinemateca da Embaixada Francesa para celebração do Dia Internacional da Francofonia, comemorado em 20 de março. Perto de completar 35 anos, a Sala Redenção é um espaço de difusão cinematográfica não comercial em Porto Alegre, gerida pelo Departamento de Fusão Cultural da Pró-Reitoria e de Extensão da Únibus. Ao longo de sua história, é um espaço de informação individual propondo sessões e debates com base no princípio de acesso livre à comunidade. E a histórica edição de número 50 do Festival de Cinema de Gramado já está com as inscrições abertas até o dia 20 de abril. O evento ocorre de 12 a 20 de agosto. Realizadores do Brasil e de países ibero-americanos podem se inscrever para os quiquitos de 12 categorias das mostras competitivas de longa-metragem brasileiro, longa-metragem estrangeiro, curta-metragem brasileiro e a novidade do ano, longa-metragem documental. As datas de inscrições para as mostras competitivas de longa-metragem gaúcho e curta-metragem gaúcho vão ser divulgadas posteriormente. E a gente encerra o Redação TVE com um novo clipe da banda gaúcha Sofá Jato, que promove agora às 7 da noite o evento Cinema Arte Música Jato na Fábrica do Futuro. O grupo apresentará suas mais recentes criações. Entre elas estão os clipes que vão formar o média-metragem O Pássaro, o Mapa e o Bando, o documentário Lá Vai Ser o Rei e o álbum musical Revoada, todos inéditos. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã e se cuide! De pedra fiz o meu lar Longe de tudo que há Da janela eu vejo O azul do céu sumir O vento rugiu No alto da torre Veio lembrar No fim do verão As folhas Campeão E o pó A nuvem chegou Aqui Sou Em todo lugar A grama Dois A terra Deu E ao final O sol se for O sol se for O sol se for